Sai jogando ali com o Gonçalves, perdeu a bola, deu de graça a batida para o gol, pra fora! Vem bola na grande área da equipe do Manaus. Levantou, tirou dali, olha a sobra, Felipe Baiano toca atrás, Jack Chan fez o levantamento, veio de trás, a cabeçada, pegou o goleiro, Neguete. Caique, entregou errado o Caique, Jack Chan já sai para o contra-ataque, está passando lá do outro lado o Palmares, é para ele, saiu na cara do goleirão, dominou, bateu, pegou o goleiro, Neguete! Sai pelo meio o cordeiro, a batida para o gol, Neguete, bateu roupa, Neguete, de novo, Jack Chan vem no cruzamento, bola levantada, a cabeçada, Palmares! Gol! Junior Palmares! Tudo começou novamente no rebate no goleiro, Neguete, soltou a bala, sobrou novamente para o Jack Chan e cruza. Mas ele deu apenas o arremesso, Alisson, saiu, saiu bem o Alisson, a batida para o gol, pegou o Pedro! Tem feminino, tem peladinho, portões abertos amanhã, liberando, olha a batida! Gol! 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 Ibiapino! Ibiapino! 46 minutos aumenta! A vantagem do Manaus, Rafael Ibiapino de fora da área do meio da rua, lá no canto direito do goleirão! Chegou como quis a equipe do Manaus! Jogada, soltou rápido! Tá aí que mate, só uma batida para o gol! 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 Tá aí que mate, só uma batida para o gol! Gol! Tá lá o Matheus Padilha, bola cruzada na área, subiu! Gol! Gol! Do artilheiro, zagueiro, artilheiro, zagueiro! Gol! Tiago Espais! Tiago Espais, o zagueiro! Não teve nenhuma oportunidade antes nessa, ele foi lá e meteu a testa! Bola na grande área, olha o jogo, Vitinho escapou, olha o jogo, pegou o goleiro duas vezes para o goleirão! Olha a bola, bola na grande área, cabeçada, passou para todo mundo, na trave! O Lopeu! Bola na esquerda, vem nacional, Lopeu tá na grande área, subiu! Tiago Espais, a bola foi pela linha de fundo! Lance, hein? Que lance! Espetacular, Carlos! Que semifinal aqui no Estádio da Colina!